Andei te observando estes dias, deu pra perceber Tem algo aí dentro que tá te apertando Um labirinto grande aí tá se formando Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar Acorda preocupado e dorme chorando E dia por dia vai acumulando Tudo tão complicado e confuso São vários gatilhos Que despertam em você a dúvida e o medo Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo E a noite vai terminar E o sol vai ar, então Vai nascer o novo dia Você encontra a saída E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço, meu Deus O primeiro respiro No dia mau, o dia alegre Eu tô aqui pertinho E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço, meu Deus O primeiro respiro O primeiro respiro O dia mau, o dia alegre Eu tô aqui pertinho Eu ando todo dia Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração Conheço cada buraco que nele foi feito Cada ferida que até hoje ainda faz efeito Eu te conheço, meu Deus Eu te conheço muito bem E se tudo desandar Conta pra mim Vou saber te acalmar Fala pra mim Te conheço, meu Deus O primeiro respiro O dia mau, o dia alegre Eu tô aqui pertinho Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Ele cuida, viu? Eu cuido de você Vai votar no número 3 Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Então conta! Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido, eu cuido, eu cuido Eu cuido, eu cuido Eu cuido de você Conta pra mim Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Conta pra mim Que eu sei resolver Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você